Música 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 Bem embora Música Não, não moço, moço Música Carapara, empaixem! Eu sou do Manolero Londero Ele é graças a Deus O macaco vai cair! O macaco vai cair! De novo! NOOOOOO NÃO ESO PORRA! NÃO ESÁ PANAS, CARA! NÃO ESSA PORRA! NÃO ESSA PORRA! NÃO ESSA PORRA! Acha que tem um dinheiro pra dar pra você? É essa peça que você queria? É essa mesmo. Não, eu não vou tocar essa porra também não. Não é assim, caralho. Você não vai pôr essa peça. Você vai ganhar, não vai, amor? Ah, não, pula. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho, não fa... Não, eu não vou tocar essa peça.